E aí turma, beleza? Olha só que legal o Na Ponta dos Cascos de hoje. Você sabia que dá pra afiar? Você ferrador profissional que já tem equipamento. Sabia que dá pra afiar o seu jacaré? Dá uma olhada aí. Fala aí pessoal, beleza? Hoje então eu tô aí com o jacaré. Muitas vezes você vai arrebitar o cravo. Ou ele é ruim ali de pegar um pouquinho o cravo. Ou então na hora que você vai arrebitar ele mesmo no casco, ele escorrega, desce. E o ideal é o que? Agarrar e pressionar ele pra dentro do casco ali. Se isso tá acontecendo, é porque teve um desgaste nessa região dos dentes aqui, do jacaré. Então, é legal, o ideal é a gente o que? Passar, tá? Eu costumo fazer dessa forma, como eu vou fazer aí pra vocês, de uma forma bem prática. Eu uso uma lima, que é uma lima chata. Essa é uma lima que vende pra afiar inchada. Ela tem 8 polegadas e ela serve certinho pra esse tipo de trabalho aqui. A minha morsa, por exemplo, aqui eu não consigo, né? Ela não tem abertura suficiente pra eu colocar o cabo certinho e ficar bem fixo. Então, eu costumo fazer aqui, eu coloco no furinho aqui da minha bigorna. Eu calço aqui com o meu corpo aqui, essa outra perna dela aqui. E aqui eu deixo ela de uma forma mais fixa aqui pra mim. Eu acho que funciona bem. Então, o que eu tenho que fazer aqui, no caso? A gente tem esse primeiro degrauzinho, que vai ter uma quina nele. Vai ser a parede logo do segundo degrau. O segundo degrau, mesma coisa. E assim vai descendo. Então, o que eu faço? Eu deixo a lima bem reta aqui. Eu não posso tombar ela um pouquinho pra cá. Se eu tombar um pouquinho, eu vou na direção da quina, né? E eu não posso estragar ela. Porque quando eu passo dessa forma bem reto, eu tô afiando essa parte aqui de cima da quina. Quando eu passar no outro degrau, eu tô afiando essa outra parte aqui das costas ali dela. Daquele degrau ali de cima. Então, de uma forma bem reta, eu pressiono pra trás e pra frente. Então, eu coloco bem retinho aqui. Então, o importante é fazer bem devagar. Pressiona bem e vai pra frente. O que ela não pode fazer é tombar. Ela tem que ir bem certinho, bem retinho. Eu vou passando e eu vou vendo ali. Opa, isso não poderia acontecer. Tá vendo? Passou um pouquinho aqui por cima. Tem que prestar bastante atenção. Olha lá, eu vejo que ele todo agora tá brilhante ali. E aqui, ó, eu consegui já afiar uma parte aqui desse degrau, dessa quina aqui do degrau. Eu vou pro outro degrau daí, ó. Pra trás e bem reto pra frente. Bem devagar, ó. Bem na manha. Com bastante cuidado, não deitar. Porque se você deitar, você vai estragar. Aí, ó. Eu sinto que ele já tá bem mais afiado, ó. Então, dessa forma, ó. Encosto aqui no de trás, ó. E pressiono. Vou pro outro degrau agora. Então, ó. Aqui eu já vou sentindo, ó. Que ele tá bem mais afiado. Os de baixo não tão tanto já. Mesma coisa, ó. Então, não esqueça que, ó, tem que fazer isso de uma forma bem reta. Pode ver que eu vou devagar mesmo. Tá? Porque eu já estraguei um jacaré meu fazendo isso aqui. Eu sem querer tombei e comeu, né? A parte aqui, a região do fio aqui mesmo, né? Desse dentinho que fica aqui. Pra poder fazer o acabamento. E estraguei. Aí não tem o que fazer, né? Então, é bem devagar, ó. É bem na manha. Eu peguei uma lima, né? Essa aqui eu acabei de comprar. Gosto que ela esteja bem, bem, bem nova. Bem afiada. Tá? Depois eu vou guardar ela num local adequado. Pra eu conseguir, né? Ainda utilizar ela. Então, ó. Lembrando, o movimento. Encosto ele pra trás. Pressiono pra baixo e empurro. Tá? Então, ó. Pra trás, pra baixo, ó. E empurro. Bem reto. Bem reto. Bem reto. Vou tirando toda aquela cor, né? Mais, um cinza mais escuro aí do ferro. Vai ficando mais claro. Eu vejo as partes certinhas aí que eu tô pegando. Esse jacaré aqui que eu tenho, por exemplo, ele tem 22 anos de idade. Eu ganhei ele de um grande amigo meu, do Zé Eduardo. Lá de socorro. Brassão aí, Zé. E ele falou que já tinha utilizado esse jacaré aqui 10 anos. E tem mais ou menos 12 anos que eu ganhei esse jacaré aqui dele. Então, tá nativo até hoje. Muito de vez em quando eu faço essa manutenção dele. Então, toda vez que você for trabalhar com o jacaré, é importante, lembre bem disso, né? Você pegar o cravo ali, ó. Encaixar bem, né? Dar aquela primeira deitada ali, ó. Na parede do casco. E depois empurrar ele pra dentro do casco, né? O movimento que o cravo faz, ele deita e depois ele vai mais em direção à parede. Se trabalhar dessa forma, rasgando, né? Você coloca aqui, ó, na parede do casco ali o cravo, né? E depois joga essa alavanca pra baixo, o que acontece é que ele rasga. E quando ele rasga, ele desgasta essa parte dos dentes aqui. Então, pra você, primeira coisa, manter, né, a ferramenta em ordem, os dentes em ordem, é trabalhar de forma correta, não deixando escorregar o cravo, né? E se encaixar e enterrar ele dentro da parede do casco, tá? Então, eu procuro, né, tem bastante gente que vem fazer estágio, né, comigo. Então, eu já vou orientando desde o começo, porque senão pode estragar, tá, essa ferramenta. E quando alguma coisa acontece, porque o tempo, né, de uso aí também, por exemplo, como esse aqui, que tem muitos anos que é utilizado, ele vai sofrer um desgaste natural, né? Não tem como. Mas com uma lima, só isso aqui, você consegue, né, dar uma manutenção correta e deixar ele afiado, né, e uma forma bacana e muito boa de trabalhar novamente. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Elas querem aparecer no YouTube. É o Dom Aloysio II, deixa a gente. Dom Aloysio II. Não, deixa o Dom Aloysio III. A aterradura da mão ou a aterradura do pé? E essa aqui é a do pé ou é a da mão? Aquela, essa daqui é a da mão ou é a da mão? É, essa é a da mão e essa do pé. E marca, quem bota mais? Essa aqui é a da mão. Mão e o pé. Eu acho... Não, eu acho que é o contrário. Então essa é a do pé e essa é a da mão? Não, essa aqui é a da mão e essa é a do pé. Ah, boa. Então essa é a do pé. Não! É a da mão. Por que o carro fica diferente? Porque quiseram fazer o carro diferente. Ah, porque na frente tem mais peso, na frente. Uau, nota 10. Isso aí. Porque na frente do cavalo... É? É? É... Legenda Adriana Zanotto